Opa, beleza? Aqui é o Tiango. Hoje a gente vai dar continuidade a série de vídeos sobre Firebase no Android, parte 4 dessa vez, e finalizando as funcionalidades básicas que ainda faltam, que são login, atualização de e-mail de login, atualização de password e remoção de conta, ok? Aqui está a nossa base de dados. Você que estava utilizando essa base, eu recomendo que você crie a sua, porque tinha várias contas aqui, mas enfim, se quiser continuar utilizando, não tem problema. Vamos no nosso projeto, o que foi adicionado, você pode ver que agora tem atualizar profile, que é o atualizado do vídeo anterior, é necessário que você assista o vídeo anterior para você entender o que vai acontecer nesse vídeo, ele realmente é um pré-requisito. E aí tem atualizar login, senha, remover conta e logout. Vamos voltar aqui, primeira coisa. Adiciono as três activities aqui no Android Manifest. Login, password e remove. Vou fechar aqui, depois você pode entrar no GitHub, que vai estar todo o projeto lá. Ok. Vamos deixar a minha activity que a gente vai ter que voltar aqui, aliás, vamos fechar, depois a gente volta ela. E aí temos update login activity, update password activity, remove user activity. Não tem muita coisa diferente da update activity que foi a do vídeo anterior, por isso que eu preciso que você assista o vídeo anterior. Por exemplo, na de login activity, a gente tem o new email ao invés de name, e a gente faz exatamente o mesmo acesso, e ainda estamos utilizando o nosso context data.db, mesmo no vídeo anterior, só que dessa vez a gente está pegando o email. Ok. Estamos pegando o email, estamos colocando direto na nossa view, no nosso autocomplete test view, e também no nosso objeto user. No vídeo anterior a gente não colocava o name no user, a gente não tinha essa linha, mas aqui a gente vai colocar porque com uma alteração de login, de email de login, ele precisa do email anterior, do email que é o antigo, então a gente já está guardando ele dentro de user, ok, para a gente utilizá-lo futuramente. E aqui está o update, onde vai acontecer todo o algoritmo de atualização de email, e por enquanto só estamos acessando o password, porque na hora de atualizar agora, quando a gente entrar aqui, ainda não tem nada funcionando, ok. Quando a gente está aqui, vai ter um lugar para você entrar com a senha, porque a gente precisa da senha, e mesmo se não fosse necessário, a gente ia solicitar, porque a atualização de email de login é uma atualização crítica, igual a atualização de senha e a remoção de conta. O usuário tem que sim fornecer a senha para provar QA. Ok, então por enquanto vocês estão pegando o password, vamos dar uma olhada nas views, ok. Temos aqui active update login, que só acessa, só chama o conteúdo, conta de update login, então não tem nada de mais. Vamos vir para a conta de update login, que aí sim, o que a gente tem aqui, é um autocomplete test view para o e-mail, né, e enfim, o test view informando que é para fornecer a senha, uma linha para dividir, né, o test view do nosso, o autocomplete test view do nosso digit test, e esse digit test vai ficar esperando a senha, ok. E aqui o button, né, de atualizar login. Nada demais, eu evitei ter que construir isso tudo no vídeo, senão a gente ia perder pelo menos aí uns 15, 20 minutos. Então eu já deixei essa parte pronta, inclusive as activities que era só copiar e colar. Beleza, a primeira coisa que a gente tem que fazer então, acessamos o password, temos que colocar um novo e-mail, né, temos que ter acesso ao novo e-mail, e aí sim, partir para uma sede de atualização. Vamos primeiro acessar aqui o Firebase, o Firebase, lembrando que quando esse método é acionado é porque houve um clique no nosso botão de atualização, vamos abrir aqui novamente, que tá aqui, ó, update, ok. Então a gente volta aqui, nesse estágio que a gente tem que assumir que os dados já foram todos fornecidos. Firebase, library class, get Firebase, e aí sim, Firebase, change e-mail. Então o primeiro parâmetro é o e-mail anterior ou o e-mail atual que está sendo utilizado, tá, o password atual, e aí sim, o novo e-mail, e então o ResultHandler, que é o nosso callback. E-mail atual a gente pode seguramente utilizar o user, get e-mail, né, lembrando que por isso que a gente fez isso daqui, ok. E aí, essa chamada acontece depois que o carregamento dos dados é realizado com sucesso, aqui no init, que é a chamada no Resume. Então o usuário já abre a activity e, enfim, já tem o e-mail sendo apresentado e o e-mail vinculado ao objeto user. Então a gente pode fazer isso daqui, depois pegar o password, lembrando que o password tem que entrar aqui já criptografado, ok. Então, generate, criptPassword, agora sim a gente pode colocar o password aqui, user, getPassword, o novo e-mail, né, a gente vai acessar diretamente da view, new e-mail, getTest, toString, e esse é o nosso ResultHandler, new ResultHandler, ok. Vamos, só para ficar mais legível, vamos quebrar aqui, ok. E se der tudo certo, né, a gente tem que realizar um passo. Qual é o passo? A gente atualizou o e-mail aqui, vamos voltar aqui, a gente vai lembrar que a gente está guardando o e-mail também nos registros do usuário, nos respectivos registros do usuário, a nossa base Firebase, a nossa base Firebase. Então a gente volta aqui e vamos pegar o nosso user, setEmail, e vamos colocar esse e-mail aqui, ó. Porque o e-mail que ele tem até agora é o e-mail antigo. E aí sim a gente pode seguramente chamar updateDB, sem nenhum parâmetro de entrada. Lembrando que no vídeo anterior, né, a gente precisou de colocar um listing para saber se teve atualização com sucesso ou não. Então vamos entrar aqui que teve uma outra modificação. Esse trecho aqui de lógica, o que acontecia antes era o seguinte, a gente estava fazendo isso aqui, ó. Na posição zero, verificando se era diferente de nulo. O que acontece é que esse camarada aqui, eu me enganei, ele nunca vem nulo. Ele vem como um array vazio se você não passar nada. Então aqui ele sempre vai dar, né, positivo. Aliás, ele nunca vai dar esse aqui, ó, igual a nulo, para ser falso. Então seguramente a gente pode tirar essa parte, ok? E aí o que a gente fez? A gente tirou isso aqui também porque, como ele está vazio e você tenta acessar a posição zero, ele dá exceção. Então o que a gente faz é deixar somente nessa parte. Ok? E aí sim, ele verifica se é para usar o Listering ou não. Nesse caso aqui agora a gente não precisa do Listering. Então só atualiza o e-mail lá na base, ok? E aí sim, a gente vai dar o Toast. MakeTest. Show. A gente coloca updateLogin.this. Mensagem. E-mail de login atualizado com sucesso. Post. E aí? Post. LampShot. Show de bola. Como o nosso objetivo não é trabalhar com, enfim, design, interface com usuário, vamos só colocar a mensagem de erro aqui. Se tiver algum erro, já é o suficiente para a gente que está trabalhando com Firebase. Nosso foco aqui é as funcionalidades do Firebase. Show de bola. Teoricamente deve funcionar. Vamos passar esse projeto aqui e depois a gente, até aqui, né? Vamos rodar e depois a gente vai direto e coloca o password e o removeActivity. E então faz o último teste. Vamos primeiro dar um Rebuild, ok? E aí sim, a gente volta aqui na app. Vamos tirar a app. E executar novamente. Ok. Vamos acessar diretamente e atualizar o login. Temos e-mail. Vamos colocar aqui, que é a Lopecita. Então vamos fornecer nada para ver qual vai ser a mensagem. Passou hoje errado. Vamos colocar o password que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos atualizar. O vídeo login atualizado com sucesso. E aí sim, atualizou aqui também, né? A gente pode fazer um teste e sair. E acessar novamente. Acessar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E show de bola, né? Está funcionando. Vamos voltar aqui e agora vamos terminar todo o algoritmo. Colocando a parte de password. E remoção. O password, incluindo o layout, é bem similar ao de login. Só que a gente trabalha com new password agora. E a gente não tem o autocompete de teste de build. Dessa vez é o edit de teste mesmo. Então até aqui tudo tranquilo. Aqui também a gente pega o new password e o password. Aqui a gente pegava o e-mail, né? E-mail passou hoje. E aí chega na mesma fase aqui, né? No mesmo script. Vamos gerar o user, generate, encrypt, password. Vamos entrar em user e criar um novo dado. Vamos colocar um novo atributo. Que vai ser new password. Não esquecer de vir aqui, ó. E ignorar ele. Fazer com que o filebase ignore ele. Na hora de realizar o passo do objeto. E aí vem em password. E copia exatamente desses 3 métodos. Agora seleciona. Ctrl R. Password. Opa. Altera para new password. E agora lowercase. E. 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 E altera. Ok. Por enquanto aqui é o suficiente. Voltando aqui. A gente vai fazer a mesma jogada. Mais para o new password. Coloca new. Aqui também. E aqui também. Show de bola. Acessa o filebase. Vamos importar o filebase aqui. Devoreclass. Get filebase. E assim. Filebase. Change. E-mail. Opa. Change password. Opa. Primeiro parâmetro é o e-mail. O segundo é o password atual. A senha atual. E depois. A nova senha. E o nosso resultinando como callback. Note que aqui novamente. Estou pegando e-mail. A gente está pegando e-mail. Para a gente poder utilizá-lo aqui. A gente vai utilizar exatamente agora. User. Get e-mail. User. Get password. User. Get new password. E aí sim. New. Result handler. Ok. E vamos. Copiar e colar aqui. Somente a parte do user aqui. Que não é necessário. Porque o e-mail. A gente está guardando. A senha não. Guardando no filebase. Show de bola. Vamos aproveitar aqui. Update. Password Activity. Aqui também. Coloca. Message. Ok. Aqui é sim. Atualizado com sucesso. Show de bola. Show de bola. Aqui teoricamente. É só isso que a gente precisa fazer. Mais nada. E agora a gente vai para o remove. Que também é bem simples. É praticamente a mesma que tive que os anteriores. Ok. Peguei a senha. O password. Aliás. Acessei o password em update. Poderia trocar o nome. Colocar o remove. Mas enfim. Já está sem update. Vamos deixar o update. E aqui ó. Novamente acessando o e-mail. Que está. O e-mail de login do usuário. E aqui novamente. User. Generate. Cript. Password. Vamos evitar a fadig. Copiar pelo menos essa parte aqui. Ok. E aí sim. Filebase. Remove. User. Primeiro o e-mail. Depois do password. Depois do result handler. Ok. User. GetMail. User. GetPassword. New. Result handler. Vamos colocar o back. Se der tudo certo. O que a gente tem que fazer. Quando a gente. Remover aqui. O que vai acontecer. É que o Filebase vai remover. A conta daqui ó. Vamos atualizar. Ele vai remover. Ele vai remover. O que a gente tem que fazer tudo aqui. Mas esses dados aqui vão persistir. Esses daqui. Então a gente tem que remover esse camarada aqui primeiro. Chegou aqui. Deu tudo certo. Vamos primeiro colocar uma mensagem. Informando que deu. Algo deu errado. Ok. Chegou aqui. A gente vai ter o nosso user. E a gente vai fazer o que. A gente vai dar o retrieve id. Ok. A gente vai precisar do id. Vamos colocar aqui o contexto. Que é. RemoveEctilite. ToadPiece. E a gente vai criar um método. User. RemoveDB. Não vai ter nenhum parâmetro de entrada. Vamos ir em User. Ele é bem simples. Copia aqui ó. UpdateDB por exemplo. Vamos colocar logo abaixo. Coloca o remove. Tira aqui o parâmetro. E se você viu o vídeo 2. Né. Que é aquela. Os dados de. Enfim. O vídeo 2 e o 3. Principalmente 2. Você vai entender que quando a gente colocar aqui. SetValue. Nulo. Lembrando que o nodo que a gente está acessando. É o nodo. Do id do user. É exatamente esse nodo aqui. Né. Nosso caso vai ser esse camarada. A gente vai estar deletando. Quando a gente coloca nulo. Aqui vai ficar nulo. Então automaticamente o Firebase vai também deletar esse camarada aqui ó. Então não vai existir mais esse nodo. Ok. Porque a gente está utilizando o setValue. Então. GetId. Por isso que eu coloquei aqui ó. O retrieveId. Ele está pegando o id. Se você ver o vídeo anterior. Você vai entender essa parte aqui. Que ele está pegando o id. Lá do sharePreferences. Né. O id único do usuário no Firebase. E aí sim. Com o remove. Nesse nodo. Colocando aqui. Igual a Nulo. A gente remove o nodo. Não existe mais aquele nodo. E o usuário vai ficar. Literalmente removido do sistema. Não vai ter nenhum dado. Nenhum vestígio dele no sistema. Então. Beleza. A gente pega o guardião. Toast. Colocar aqui o remove. Colocar aqui ó. Opa. Opa. Volta a removida com sucesso. Opa. Volta a removida com sucesso. o que a gente fez aqui para remover o usuário completamente. Então a gente vê que é o nosso element tiered. E vamos adicionar um listener do status do usuário como conexão. Então a gente vai ter aqui outra variável de instância, vou colocar private off state listener. Vamos chamar de off state listener, a variável. Já estamos acessando o Firebase aqui. Acima vamos colocar aqui o off state listener, vai receber new off state listener. E aqui a gente vai fazer o seguinte, verificar primeiro corrige aqui, dar um ponto e vírgula, verificar se o off data é igual ao nulo. Porque se ele for igual ao nulo, o que ele está indicando aqui é o seguinte, o usuário não está mais conectado. Então, se ele não está mais conectado a gente pode seguramente fazer o seguinte, intent intente, intente recebe new, opa, intente, onde o contexto é mainactivity.this, e a class que a gente quer chamar é a loginactivity.class. E aí sim, a gente pode dar um start activity com a nossa intente e seguramente dar um finish. Ok? E aí sim, até aqui está tudo tranquilo, aqui a gente tem certeza que o usuário não está mais conectado, só a gente não realiza nenhuma remoção aqui, a remoção tem que ser exatamente na activity de remoção. Agora a gente tem que colocar esse camarada vinculado ao nosso Firebase. A gente pega o Firebase, opa, add off state listener. Coloca aqui, e para, enfim, fazer tudo certinho, a gente vem no on destroy, antes de dar, depois de dar o cleanup, não tem problema, coloca o Firebase, que é uma variável de instância, remove off state listener. Show de bola. Você pode ficar tranquilo quanto a remoção, porque o token também não vai ser mais válido. Ok? Então, não precisa de quebrar a cabeça com o token, lá no share of reference. Pode trocar o barco e remover o usuário. Então é isso aí. Vamos rodar para ver se está realmente tudo ok. Primeira coisa, vamos sair daqui, claro. Tirar a app da memória. E aí sim, realizar o rebuild e rodar. Ok, e agora podemos executar. Ok, conectado. A gente vem aqui e atualizar a senha. Só colocar a nossa nova senha, vai ser 654321 e colocar a atual senha, 123456. Tentar a atualização. Senha atualizada com sucesso, como a gente vai saber se isso é verdade, vamos entrar aqui em atualizar login e vamos alterar o e-mail. Esse e-mail está muito grande. Vou colocar a senha 654321. E o e-mail de login atualizado com sucesso, então está tudo ok. Seguramente podemos ir em remover conta. e só colocar a nossa senha 654321. Vamos colocar um 4 aqui só para ver se ele vai... O link dá erro. Ok. Então está correto. Remover conta. Está lá. Conta removida com sucesso. Vamos vir aqui. Já foi removido aqui o registro. Vamos vir em login. E-N-A-U-F. Atualizar. E foi removido. Então, a gente vai ficando por aí. Ok. No próximo vídeo, a gente vai estar falando de login novamente, mas também com outras plataformas. Provavelmente, eu vou estar abandando somente o Facebook. Pelo menos no próximo vídeo. Vamos ver se a gente conseguir abordar mais de um login. O Twitter, por exemplo. ou então do GitHub, que também é possível. Ok. Então, vou ficando por aí. O projeto vai ficar no GitHub e no post você vai ter, no post no blog, você tem todo o conteúdo detalhado, em texto, caso você não queira seguir em vídeo. E não se esqueça de escrever aí, se inscrever na lista de e-mail. Enfim, até a próxima.